Olá, o pessoal do chat já consegue, acho que já consegue me ver, né? Boa noite, eu me chamo Thiago Pira, sou professor na Universidade Federal do Oeste do Pará, do Instituto de Biodiversidade e Florestas. Hoje nós estamos aqui para uma noite de encerramento da segunda semana de pesquisa e extensão, de ensino, pesquisa e extensão do campus de Alenquer e da UFOPA. E vamos, hoje nós vamos ter uma mesa, a gente está chamando de uma mesa redonda aqui, que nós vamos trazer duas pessoas incríveis, duas pesquisadoras. Vamos começar com a professora Lutieta Martorano e na sequência nós vamos ter a professora da Embrapa, a nossa colega também no PPG-SNB, PPG no Bionorte. E daqui a pouco, na sequência, nós vamos ter a professora Lívia Rego, da Universidade Federal do Sul da Bahia. Então, eu gostaria muito de agradecer ao campus de Alenquer pelo convite, para poder estar aqui diante dessas duas pessoas que são muito talentosas, que são queridas, muito queridas, são duas amazônidas e são duas em especial também daqui do Baixo Amazonas. Então, eu queria convidar a minha colega, minha amiga Lutieta, para a gente começar então essa noite. Professora Lutieta Martorano, seja muito bem-vinda, em nome da Universidade Federal do Oeste do Pará. Mais uma vez, uma super parceira, que está falando diretamente da Barreirinha, da Taperinha, perdão, com história também aqui dessa Amazônia. Então, professora Lutieta, muito obrigado. Eu queria, me permita, fazer uma breve apresentação. A professora Lutieta é graduada em Meteorologia e Agronomia. Então, ela é uma agrometeorologista, ela tem mestrado em Agrometeorologia, depois fez o doutorado em Fitotecnia e Agrometeorologia, lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Pesquisadora da Embrapa, passou pela Embrapa Solos, no Rio de Janeiro, depois veio para cá, para a Embrapa Amazônia Oriental, e hoje chefia a Embrapa aqui em Santarém, no núcleo daqui da nossa região. Professora Lutieta orienta no doutorado em Biodiversidade e Biotecnologia, o Bionorte, um doutorado em Rede, também atua no nosso doutorado aqui da nossa Universidade, como professora permanente, no doutorado em Sociedade, Natureza e Desenvolvimento, na área de Ciências Ambientais. É uma mulher com vasta experiência, é pesquisadora produtividade do CNPq, e hoje vai falar para a gente sobre alternativas para o desenvolvimento sustentável aqui na Amazônia. Então, professora Lutieta, fique muito à vontade, eu vou, agora esse momento é seu, mas uma vez, muito obrigada, a gente vai estar por aqui, se precisar alguma coisa é só chamar, e aí no final, professora, a gente chama a Lívia e faz uma rodada única no final, com as perguntas da plateia, ok? Obrigada, professor Tiago, muito obrigada. Boa fala. Obrigada, obrigada pelo seu carinho, você é um parceiro técnico-científico fantástico, muito obrigada de coração. Professor, eu vou agora apresentar, vou compartilhar uma apresentação com... Estão me vendo? Só me dê em retorno, por favor. Está tudo certo aí? Alô? Tudo certo, Nara? Me dê em retorno, por favor. Olá. Por favor, Nara, me dê em retorno. Eu gostaria de saber se vocês estão me vendo direitinho, se a apresentação está tudo ok. Alô, professor Tiago? Eu preciso de retorno seu. Nara? Alô? Eu preciso de retorno. Professor Tiago, eu preciso de retorno para saber se está tudo ok. Gente, boa noite. Está tudo ok, professora. Pode ir adiante. Obrigada, Nara, muito obrigada. Você fica, por favor, Nara, alerta. Qualquer coisa você me fala, está bom? Não, é porque eu não queria entrar que a gente já está ao vivo. Eu queria que vocês só brilhassem aí. Mas tudo bem, eu estou aqui no escurinho, estou lhe ouvindo, a apresentação já está ok. Pode seguir em frente. Ok, muito obrigada. Então, como o professor Tiago me apresentou, sou Lutieta Martorano, pesquisadora da Embrapa e professora do doutorado da Rede Bionorte e da UFOP. É uma satisfação falar com cada um de vocês que estão nos assistindo sobre alternativa para o desenvolvimento sustentável na Amazônia. Para. Como nós vamos conseguir pensar em desenvolvimento sustentável na Amazônia? Então, nós sabemos o caminho, o caminhar do processo na Amazônia. A gente tinha lá em 1960, dominantemente, nós tínhamos os barquinhos, as canoas que transitavam pelos nossos rios. Então, nós vamos agora navegar no tempo com um processo de política pública de integração da Amazônia, em 1970 a 1990, onde você consegue, em 1960 a 1970, a Belém-Brasília, a rodovia Belém-Brasília tentando ligar Belém, tentando ligar a capital do Pará com o restante do país, do sul, sudeste, centro-oeste. E, de 1970 a 1990, nós temos uma grande expansão pelo processo de uma política pública denominada integrar para não entregar a Amazônia brasileira. Nesse processo de desenvolvimento, nós ficamos, começamos a trabalhar numa expansão da fronteira agrícola, e, entre 1990 a 2000, com esse sentido de 70 a 90, nós tivemos um grande incentivo, inclusive com a instalação, o fortalecimento da agropecuária, principalmente da pecuária na Amazônia, com o apoio da Sudam, incentivando o desenvolvimento na Amazônia. E aí nós temos a expansão da fronteira agrícola. Entre 1990 a 2000, nós temos um fator que as pastagens passaram a ficar degradadas na Amazônia, em vias de degradação, sem um processo de recuperação, piqueteamento, um processo de manejo. Aquelas grandes áreas passaram por um processo de degradação, e as pastagens em vias de degradação passaram a ser um atrativo do avanço do polo de grãos com a abertura e as melhorias na Santarém-Cuiabá. De 2004 a 2007, nesse processo de 1990 a 2007, entra, ou o polo de grãos avança, Mato Grosso entra ali na fronteira com o Pará, e nós temos o processo do pico do desmatamento, o arco de fogo. Nós temos essa região aqui na Amazônia sendo uma operação de comando e controle pelo problema do desmatamento e das queimadas. Em 2006 tem a moratória da soja e o comprometimento que realmente toda essa produção de grãos da nossa Amazônia seria livre de desmatamento. Então, o Pará, entre 2008, nós temos uma força de controle, que é, por exemplo, o marco legal do zoneamento do novo Código Florestal, e se eu tiver zoneamento, eu posso fazer 50% a 50%. Se eu não tiver zoneamento, a partir de 2008, se não está desflorestado até 2008, sem zoneamento, é 20% a 80%. Eu uso 20% e deixo 80% de áreas intactas, ou seja, ou ela pode ser áreas para preservar, manter intacto realmente, ou áreas para conservação, áreas que já estavam em processo de, pode ser manejado, isso é uso conservacionista. Em 2009, a política de, o comprometimento do desmatamento legal, desmatamento ilegal zero, e só poderia ter um desmatamento, alguma área desmatada, desflorestada, se tivesse autorização, dos órgãos ambientais. Então, essa política permitiu que, em 2010, o município de Paragominas fosse considerado o primeiro município com selo verde, ou seja, um selo de conservação da célula, da célula de planejamento político que é o município. Então, nós temos aqui, nesse último mapa, nós temos essa linha de base, esse diagrama, nós montamos dentro do projeto ROE, um projeto que eu liderei pelo Brasil, que era qual é o papel da biodiversidade nas mudanças climáticas. Então, nós vimos que 47, nesse último mapa aqui, colorido, verde, cor-de-rosa e um verde mais claro, verde mais claro é onde tem o ecótono savanoide, transição bioma cerrado, essa vegetação mais savanoide, e, em cor-de-rosa, as áreas que foram 47% das espécies nativas que foram levantadas no Radam Brasil, naquela época, lá de 1970 a 1990, nós temos 47% das espécies madeireiras, elas foram, sofreram, estavam dentro desse processo de antropização. Então, qual é a análise das potencialidades na Amazônia? A gente pode pensar o seguinte, nós temos que trabalhar essa floresta, como é que nós vamos manejar? Essa imagem, essa segunda imagem aqui, um grupo de cientistas dentro do projeto Robin, em 2014, numa reunião aqui em Alter do Chão, nós fomos na Floresta Nacional do Tapajós, e esse grupo de cientistas, para entender onde está o processo de preservação, onde está o processo de conservação, o que nós estamos conseguindo ao longo dos programas, os projetos, é uma torre lá no 67, que está monitorando as variáveis de tempo e clima na nossa Amazônia, e isso é uma torre instalada pelo LBA. Essa imagem do meio, nós temos o quê? A Floresta Nacional do Tapajós, a comunidade do Maguari, agora vamos verificar o povo da floresta, o povo que está na Amazônia, os moradores da Flona, do Maguari, trabalham com o chamado couro ecológico, onde tem um artesanato, tem todo um potencial de produção de uma bioeconomia, um fortalecimento dessa bioeconomia. Então, nós temos aqui o manejo de floresta, as áreas dentro da conflona, da Floresta Nacional do Tapajós, sendo manejada, essas histórias é dentro da área do pátio da conflona. Então, nós temos as áreas que já estão antropizadas, então, dentro do sistema de produção de grãos, mas que utilize o plantio direto, que utilize a palhada para manter o solo sempre protegido quanto ao problema de erosão, e um sistema de produção de grãos que consiga conversar com todo esse entorno, por exemplo, das áreas que estão em conservação ou realmente preservadas. Dentro dessa lógica das condições de tempo e clima, nós temos esse mapa que é um avanço na metodologia de Kepen, a metodologia mais estudada, mais analisada, mais aplicada no mundo inteiro. Em 1993, nós fizemos uma adaptação nessa metodologia. Esse aqui é um trabalho nosso, esse mapa, ele evidencia exatamente as áreas, essas mais vermelhas são as áreas que passam por um período de redução de chuva mais intensa, ou seja, redução dos estoques hídricos no solo mais acentuados. Aqui nós temos essas mais amarelas dentro de uma tipologia de AM1 até AM4, onde nós estamos trabalhando dentro de uma transição entre o mais chuvoso e o menos chuvoso. Então, o AM, nessas variações, ele mostra, aqui nós temos o AF, bem azul, e nós temos as transições climáticas. Esse é o padrão climático. Aí nós temos uma rede de monitoramento, a nossa Amazônia tem dimensões continentais, esse é um trabalho de um aluno nosso, o Reinaldo Moraes, essa é uma publicação de 2020, onde a gente tem as estações meteorológicas, dados de superfície, e com base em séries temporais de malhas de grid das bases de dados nacionais e internacionais, hoje você pode fazer essas interpolações, porque você validou esse trabalho do Reinaldo, a validação que a gente está podendo fazer uma análise de séries temporais dessas bases de dados. Como você trabalhar dentro de uma agricultura, dentro de um sistema, pensando em desenvolvimento sustentável? Você precisa saber, com base nas condições agrometeorológicas, qual é o melhor momento para que você tenha condições de clima para uma determinada cultura. Por exemplo, nessa faixa ideal de 10 graus, que é a temperatura base mínima e a temperatura base máxima de 30 graus para a soja, onde você realmente planeja em termos de condições térmicas para essa cultura, as unidades térmicas que ela vai acumular desde o momento da germinação até o processo de produção de grãos. Se você souber de todas essas condições térmico-hídricas, com monitoramento em várias áreas onde nós temos falha nesse nosso monitoramento sinótico para a agrometeorologia, é necessário trabalhar com monitoramento de maior detalhe e aí trabalhar com, por exemplo, a Embrapa tem o Agritempo, o Adapta Clima, com ferramentas de suporte à decisão. Hoje, várias empresas estão trabalhando muito nessa agenda de monitoramento e de precisão na agricultura. Nós temos a mecatrônica para trabalhar com a agricultura de precisão, de taxa variada, e a agrometeorologia é um suporte para a precisão na agricultura, o melhor momento de manejar o solo, quando aquela, por exemplo, uma cultivar vai completar seu ciclo, quanto ela vai produzir, se você tem realmente um sistema bom de monitoramento, você pode fazer a precisão na agricultura. Dentro da linha de precisão na agricultura, nós utilizamos, nós trabalhamos, por exemplo, com uma ferramenta de suporte à decisão, que é o Dessat. Tem outras ferramentas, mas, na minha tese de doutorado, eu trabalhei muito, trabalhei com modelagem, onde, aqui no Polo de Grãos, do oeste do Pará, a gente tem um potencial gigantesco para melhorar essa orientação agrometeorológica, se você tiver uma base de dados, uma série histórica muito boa, para calibrar bem o modelo, e essa é uma grande luta nossa para ajudar a intensificar esse monitoramento, para a gente trabalhar com os sistemas de suporte à decisão e ajudar o produtor, o grande produtor, na questão de desenvolvimento sustentável, como você pode subsidiar essas estratégias de decisão dentro desses sistemas de produção de grande escala. Então, aqui nós, eu falava para vocês lá, nós temos 47% da espécie que foi levantada, de todas as espécies que foram levantadas no Radam Brasil, esse trabalho nós apresentamos no evento internacional em 2016, em Montpellier, na França, onde você era uma reunião de realmente trabalhar com as metodologias, com a luz do conhecimento sobre o desenvolvimento sustentável e, por exemplo, os pontos de ruptura quanto à nossa sustentabilidade. nessa imagem, vocês podem ter acesso aqui como o carbono que está na floresta, como é que eu consigo trabalhar com metodologias que eu possa estimar esse carbono, onde a variável clima foi realmente uma variável expressiva e vocês podem ver acessando essa publicação que foi dentro de uma rede de pesquisadores dali que eu falei para vocês que eu levei na Flona em 2014, o final do projeto 2015, essa publicação é de 2015, onde você trabalha dentro das metodologias de modelagem de carbono, pensando no mercado de apontar indicadores de sustentabilidade. bom, e como está a nossa Amazônia, como a gente pode dizer que tem que tomar decisões para melhorar o nosso sistema de produção, o nosso manejo? Então, grande parte da nossa região com as pastagens degradadas, principalmente ou em via de degradação, relevo, movimentado, esse trabalho nós apresentamos num evento de solos, na reunião brasileira de solos, onde nós mostramos as áreas mais frágeis na Amazônia. 12%, essa área em vermelho aqui, 12%, 12,4% da Amazônia são áreas muito frágeis em função do potencial erosivo de perda de solo, ou seja, perde o horizonte a perde o produtor em termos de condições de solo, melhor condição do solo, matéria orgânica para a produção. Então, ele vai ter que trabalhar com muito mais insumos e, além disso, muitas áreas podem já estar em vias de pontos de ruptura. Aqui nós temos 22,5%, essas áreas mais de marrom, áreas de alta fragilidade. Então, nós temos muito alta e alta fragilidade, média e baixa fragilidade. É claro que a nossa preocupação é entre muito alta e alta fragilidade na Amazônia. E para sensibilizar os produtores, a gente usa várias técnicas, uma dessas é essa técnica simples, usando um simulador de chuva para mostrar se o solo não tiver com cobertura, dependendo da declividade do solo, ele tende a perder muito mais facilmente em função das chuvas intensas que nós temos na Amazônia, muito bem conhecido pelos amazônidas. Para restaurar as áreas que estão antropizadas, então, nós desenvolvemos uma metodologia que é o zoneamento topoclimático de espécies nativas da Amazônia. nós aqui apresentamos uma reunião brasileira de manejo e conservação do solo, a metodologia, essa metodologia nós passamos, foi o trabalho de mestrado de uma aluna da floresta, a Dayana Monteiro Turne, e esse, nós chegamos ao zoneamento topoclimático para o paricá, que é uma espécie que tem um alto potencial para laminação, para uso nos processos de MDF. Aqui, a publicação, está aqui, olha lá, nosso mapa de clima, e a publicação do potencial no estado do Pará dessas áreas em verde com alto potencial. Se eu colocar o paricá, ele vai expressar o máximo potencial e é o que o produtor realmente quer, o silvicultor, se ele decidir a produzir essa espécie nativa da Amazônia. Nessa linha de pesquisa, nós orientamos um produtor lá em Dom Eliseu, na verdade, em Julianópolis, ele mora em Dom Eliseu, do grupo Árvores, onde eles trabalharam em grande escala soja paricá, mostrando que é possível trabalhar com o sistema agroflorestal, ou seja, agricultura e floresta juntos, não é admissível a gente só pensar em monocultura, a gente pode trabalhar no ganha-ganha do sistema de produção, todo sistema integrado é um sistema agroflorestal. Então, esse é um modelo, é um exemplo de parceria, pesquisa e produtor, que acredita na pesquisa, no conhecimento, para trabalhar em sistemas integrados. aqui, a publicação, vocês podem ter acesso em revista indexada internacional. Seguindo na lógica da metodologia de zoneamento topoclimático, nós fizemos para o tachi branco, que é uma espécie nativa da Amazônia, uma espécie com altíssimo potencial também, que é uma espécie energética, mas uma espécie para, uma espécie melífera, para ajudar na polinização, na produção de mel dessas áreas que podem ser inseridas, por exemplo, em sistemas integrados, como sistemas agroflorestais. E aqui, o zoneamento, perdão, o zoneamento do tachi branco para toda a Amazônia. Então, se a pessoa está querendo passar por um processo de restauração nas áreas em via de degradação, nas áreas que estão com alta fragilidade, ela pode usar uma espécie nativa da Amazônia que, por exemplo, é o tachi com alto potencial para expressão do seu máximo potencial para um ganha-ganha do produtor, do silvicultor. Além disso, nós podemos pensar nessas espécies nativas no potencial para receber, o produtor receber, pelo pagamento dos serviços ambientais prestado por uma espécie dessa, no caso, avaliando os quatro eixos de análise de serviço ambiental, provisão, regulação, suporte e cultural. Nós só podemos pensar em PSA se nós apontarmos esses indicadores nos quatro eixos de potenciais para serem certificados, venham um certificador na propriedade e vai certificar se você realmente está prestando como produtor um serviço ambiental. A natureza presta um serviço ecossistêmico e o homem, de forma correta, ele pode ganhar, ter um plus, ter uma adicionalidade na produção com pagamento por serviço ambiental, segundo a lei de pagamento por serviço ambiental sancionada em 2021. Então, aqui, as capas onde está a publicação, por exemplo, da metodologia e do zoneamento dentro de um série documento da Embrapa, uma publicação que vocês podem ter totalmente acesso. E como provar que essas espécies dentro de um sistema integrado, elas podem aportar carbono num processo restauratório de uma área degradada. Aqui, um exemplo de uma espécie nativa do nosso Paricá, como eu falei anteriormente. Dentro de uma rede nacional, a rede PECOS, aqui nós temos uma colega que é a doutora Sigler, na época, fez o mestrado conosco no projeto PECOS, onde foi estabelecido um protocolo de coleta de dados para solos. Então, a área que foi trabalhada uma área em Paragominas, onde ela era uma pastagem via de degradação, foi restaurada e, quando nós fizemos o trabalho, nós estávamos estatisticamente com condições de carbono semelhante à área de avaliação, que era a área de floresta. Esses dados, todos publicados numa coletânea dos fatores de emoção e remoção de gases de efeito estufa que foram publicados pelo MAPA e vocês todos podem ter acesso nesses trabalhos dentro da rede PECOS. Também, em avaliação da nossa como trabalhar em estratégias de desenvolvimento sustentável, nós trabalhamos no projeto Robin, pegamos como era a Flona em 86, 97, 2005, aqui nós pegamos aquela seca de 2005, aninho de 2005, todas essas análises foram coletadas, foram tratamentos de imagens do mês de outubro, apenas 4% da Amazônia não está em déficit hídrico, então, era um momento de déficit da redução da capacidade de evapotranspiração ou de aumento de biomassa, então, essa é a nossa Floresta Nacional de Tapajós, uma unidade de conservação aqui na nossa região extremamente estudada, muito importante, e nós verificamos o seguinte, que se a gente tivesse tomado uma decisão aqui em 97, em 2005, ela não estaria ameaçando toda essa parte norte com um processo que pode não ser, pode ameaçar a conservação dessa área mais ao norte da Floresta Nacional de Tapajós se não tiver uma ação muito forte desse controle do entorno. Aqui, na parte mais sul da Flona, nós temos os SAPs, os sistemas agroflorestais, onde o carro-chefe é o cacau. Então, se nós pensarmos em cadeias de produção como o cacau, nós vamos pensar nessas áreas de Rurópolis, onde nós já temos uns sistemas agroflorestais estabelecidos com o carro-chefe do cacau. Dentro da linha de análise metodológica, aqui esse trabalho é um trabalho que foi premiado dentro de um evento do SEMIBIL, onde a Natália Nascimento hoje é uma doutora, doutora e é uma aluna de pós-doc que trabalha dentro de um programa, o programa ele é orquestrado, ele é gerenciado pelo doutor Carlos Nobre, ela trabalha diretamente com ele para ver o potencial de uma nossa profissional da Amazônia que foi para o INPE, trabalhou com metodologias de vanguarda, hoje está trabalhando numa rede, praticamente uma rede internacional, que é o coordenador, é coordenada pelo doutor Carlos Nobre. Dentro dessa metodologia, nós temos um capítulo de uma florestal lá, usando a mesma metodologia e trabalhou com essa análise de perdas de cobertura lá em Doente Zivo, ou seja, metodologia consolidada, analisando 2004, 2014, e vocês também podem ter acesso. É um capítulo de livro. Na análise agrometeorológica, voltando à Floresta Nacional do Tapajós, recentemente, o município de Belterra, 80% da plona da Floresta Nacional do Tapajós está dentro do município de Belterra. Então, nós pegamos duas normais climatológicas, essa publicação é uma publicação de 2021, numa revista indexada, que é a revista brasileira de meteorologia, uma referência, onde nós temos os trabalhos e essa publicação rendeu uma live na TV Cultura de São Paulo, onde foi trabalhado sobre a questão do clima, entrevistado os profissionais de São Paulo, e a gente participou exatamente porque nós mostramos que a temperatura mínima na UIS, últimas normais climatológicas, aumentou em Belterra. Isso realmente é um fator preocupante. Ainda na linha de conhecimento para pensar como desenvolver a Amazônia, isso aqui é um exemplo das análises dentro do projeto Robin, onde o maior problema em perda de biodiversidade é a falta de governança na Amazônia. E o segundo problema é a falta de conhecimento. Então, nós estamos aqui trabalhando para desmistificar, para entender a luz do conhecimento, como está a nossa Amazônia sobre, pensando de uma forma bem geral, bem global na Amazônia, no contexto e no cenário de mudanças climáticas. Essa publicação é 2020, com um grupo lá da Espanha, doutora Irene Blanco, ela é pesquisadora da Universidade Politécnica de Madrigo, doutora Consuelo, a gente teve a grata satisfação de fazer parte de todo o processo, de todo o processo de levantamento de dados, e a gente sai de os mapas cognitivos, a gente pega os mapas a partir de percepção dos stakeholders e monta os mapas quantitativos, sai do qual para o quanti e trabalha com esses mapas que muitos de vocês podem usar, possivelmente o professor Igor vá utilizar no doutorado dele, porque é uma metodologia de vanguarda, fácil de utilizar, e você pode publicar um trabalho em revista de altíssimo impacto, à semelhança do nosso trabalho que está publicado. Pensando agora nesses nichos por estado, o uso e cobertura do solo da Amazônia Legal, esse trabalho está em via, é um capítulo de livro, está em via de publicação, está em análise, onde nós temos esse mapa que nós fizemos para esse capítulo, onde nós temos esse azul mais ciano, são as áreas de pecuária, então, a gente dá para a gente avaliar exatamente essa pecuária mudando a agricultura de grãos ao longo dessas áreas que a gente já analisou, já viu o histórico da antropização, e eu trago para vocês uma metodologia de análise de indicadores como a pegada hídrica. Nesse processo de desenvolvimento, nós temos que apontar os indicadores de sustentabilidade, um deles é a pegada hídrica. Esse é um trabalho que nós fizemos para a soja, o trabalho de um aluno de mestrado, Douglas Cavalcanti, aqui com os dados do Oeste do Pará. Também, dentro da rede Robin, do projeto esse projeto internacional. A Laura Miguel Ayala era uma aluna na época de doutorado da doutora Marta Pérez Soba. A gente teve a grata satisfação de participar, de interagir, de discutir, de mostrar para eles que nessa área, essa área aqui, bem ao norte ali da Flona, não era uma área que poderia entrar a soja, e sim era uma área que tem uma característica tipológica de solo específica, onde você não vai cultivar grãos, então, é uma área, é uma publicação que vocês podem ter acesso. Ainda numa outra cadeia, a que a gente vem trabalhando, é a cadeia do açaí, que é uma nativa da nossa Amazônia, onde a gente trabalhou, nós sabemos que muita, nós temos os açaís extrativistas, e nós temos as cultivares lançadas pela Embrapa com potencial de expansão das áreas de terra firme com o cultivo do açaí, onde o nosso estado, o estado do Pará, é expressivo nessa, nessa, na ocorrência dessa espécie e no potencial de expansão em produção e produtividade. O Moraes, o Reinaldo Moraes, trabalhou com a modelagem dessa, dessa espécie nativa, trabalhamos com os dados cedidos por pesquisadores da Embrapa, Amazônia Oriental, doutor Tomé e doutora Socorro Padilha, Ciência é Assim, é parceria, é colaboração, e nós temos o trabalho publicado em revista de indexada de alto impacto do Reinaldo, que terminou o doutorado recentemente e hoje é um parceiro científico orientado pelo doutor Glauco e eu fiz parte do comitê de orientação. Nessa linha de açaí, nós também temos que pensar no resíduo do açaí, nós temos trabalhado pensando em reuso, reutilização do resíduo do açaí, por exemplo, fazendo, trabalhando com placas que podem ser usadas na construção civil, esse trabalho da revista Matéria, é com uma aluna lá, que foi aluna da nossa Iniciação Científica na Embrapa, fez o mestrado na UFAM e esse foi o trabalho de mestrado dela, a publicação, vocês podem também trabalhar e analisar, usar a metodologia, e analisar e tem essa referência, reuso do açaí. Outra ferramenta que a gente usa é a termografia infravermelha na avaliação desses indicadores de sustentabilidade no nosso sistema de produção, na nossa floresta, em várias áreas do conhecimento. Eu trago para vocês uma lâmina onde nós usamos o SAF de maior sucesso, o sistema agroflorestal lá no ECA, em áreas do Amazonas, de Rondônia e do Acre, onde a termografia infravermelha foi, ajudou a confirmar que as áreas mais produtivas eram as áreas que entravam mais luz, onde os arranjos de SAF estavam mais harmonicamente distribuídos. E esse trabalho é um trabalho que a gente está, tem uma publicação e tem um trabalho que está em análise com uma revista de alto impacto internacional. Dentro da termografia, a gente tem trabalhos com a meliponicultura, avaliação de áreas que cultivam abelhas nativas, um trabalho da Dicler, professora Aline, que a gente colaborou com a termografia, onde realmente tinha conforto térmico, conforto ambiental, eram as caixas de maior produtividade das abelhas lá na região onde foi desenvolvido o trabalho. E, para apontar pastagens degradadas, nós temos o trabalho com uma aluna, com a Jéssica, que é usando a termografia para mostrar que a temperatura no solo, a exposição das áreas sem cobertura são realmente ameaçadoras nesse processo produtivo, manter essas pastagens em vias de degradação. Agora, olhando os nossos territórios delimitados, por exemplo, o território dos Castinauás. Nós fomos para lá, lá no Acre, com a parceria dos colegas da Embrapa Acre, onde eu sou super grata, muito grata por ter feito parte desse projeto, graças ao convite dos colegas, onde a gente trabalhou avaliando as condições climáticas, trabalhou com os indígenas, se eles tinham percepção, montamos uma mandala, uma mandala de planejamento que pode ser usado em territórios, nos quilombolas, nos ribeirinhos. Nós podemos usar essa metodologia para servir de planejamento para eles trabalharem o dia a dia deles com base no clima. Trago para vocês um projeto que iniciou com o nome de Rigapote, um projeto onde a gente faz irrigação com potes de argila. É uma tecnologia social, um exemplo de tecnologia social, publicação em nível nacional nacional e internacional que vocês podem ter acesso, ou seja, que desenvolvimento sustentável nós queremos se nós não pensamos no pequeno produtor, que ele, na época que realmente não tem chuva, como ele vai produzir, como ele vai ter sustentabilidade lá no campo. Então, essa tecnologia de reposição de água é uma tecnologia de baixo custo, uma tecnologia social que realmente aponta indicadores de sustentabilidade. Publicação recente, em 2020, a gente fez um capítulo de livro do reuso da água da chuva. E essa lâmina aqui, usando toda essa lógica de pensar em desenvolvimento sustentável na Amazônia, nós temos uma organização meteorológica mundial, a FAO, que se preocupa com a fome do mundo. Então, como trabalhar pensando em desenvolvimento sustentável e apontando pelo menos esses 17 indicadores que são preconizados pela uma política de desenvolvimento sustentável dentro de uma política de clima. Então, os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, têm que estar nas nossas carteiras de projetos, têm que estar nas nossas teses, nos nossos TCCs, pensando em trabalhar em desenvolvimento sustentável, nós precisamos pensar nos ODSs. E, olha, que caminho nós vamos seguir na Amazônia? É um caminho que vai destruir, é um caminho que eu quero ver o verde, eu quero ver a floresta florindo, eu quero ver os polinizadores, eu quero pensar numa pastagem degradada, ou eu quero trabalhar de forma integrada com um sistema que realmente aponta indicador de sustentabilidade. Muito obrigada. Professor Tiago, a palavra é com você. Oi, agora estou online, gente. Professora Luthieta, muito obrigado, anotei algumas perguntas aqui para lhe fazer depois, parabéns pela apresentação, mostra aí uma jornada percorrida, professora, por muito tempo, e com muitas parcerias também, mas nós vamos ter oportunidade de já já conversarmos e fazer um bate-papo com a Lívia também, que está lá na Bahia, e eu acho que fica legal a gente conversar sobre essas jornadas bem distintas, e às vezes muito semelhantes. Então, muito obrigado, daqui a pouquinho a gente volta, então, professora Luthieta, eu gostaria de chamar agora a professora Lívia Rego, da Universidade Federal do Sul da Bahia. Olá, professora Lívia, seja muito bem-vinda mais uma vez à Universidade Federal do Oeste do Pará. Olá! Eu gostaria de fazer uma rápida apresentação da Lívia, a Lívia eu tive a oportunidade de participar do processo de formação dela na graduação, ela formou na Federal Rural da Amazônia, mas com grande apoio da Universidade Federal do Oeste do Pará, e depois foi fazer mestrada e doutorado em Ciência Florestal na Universidade Federal de Viçosa. Ela se especializou em economia florestal, hoje a professora Lívia está no Sul da Bahia, e além de ser professora também do curso de Engenharia Florestal lá, ela está chefiando a sessão de apoio ao planejamento da extensão dentro da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal do Sul da Bahia. Então, nós vamos ter também aí uma oportunidade de ouvir além de pesquisadora, claro, uma extensionista, assim como a professora Lutieta também é. Então, acho que ficou bem bacana o perfil de cada um aqui para a nossa mesa. Então, professora Lívia, seja mais uma vez muito bem-vinda. Nós estamos em um evento do campus de Alenquer, da nossa universidade, na sua segunda edição. Então, seja mais uma vez muito bem-vinda. E a Lívia também vai trazer para a gente algumas informações, algumas falas sobre sistemas agroflorestais, que de uma forma ou de outra foi apontada pela professora Lutieta, mas vai falar também um pouco dos produtos que contribuem para a sócio... da sócio-biodiversidade que contribuem para a economia. Então, professora Lívia, também ao mesmo tempo, fique muito à vontade. Qualquer coisa, eu mando uma mensagenzinha no celular e seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada, professor Tiago, pelo convite. Para mim, sempre é uma honra participar dos eventos da UFOPA, onde foi diretamente também a minha casa. Então, a gente vai conversar um pouquinho, vou mostrar para vocês algumas alternativas, alguns estudos de casos no qual eu também tive contribuição, que eu pesquisei, em que mostra que é possível desenvolver a Amazônia a partir dos seus recursos naturais. Então, a gente sabe que a Amazônia tem uma diversidade de produtos florestais, tanto madeireiros como não madeireiros, e que esses produtos, como a professora citou, eles contribuem para a subsistência de diversas comunidades que moram principalmente dentro da floresta e para a sociedade em geral. Então, como é que eu posso promover esse desenvolvimento sustentável de comunidades tradicionais da Amazônia diante dessa pressão constante e descontrolada sobre os recursos naturais que vêm sofrendo justamente pela ação humana. Então, a gente tem aí como alternativa, em meio a essa exploração predatória da madeira, a utilização dos produtos florestais não madeireiros. e esses produtos, eles são bem de origem biológica, que não seja madeira, bem como serviços derivados da floresta, aliados ao uso da terra. Então, esses produtos, eles podem vir tanto do manejo de floresta natural, como manejo de floresta nativa ou floresta plantada e de sistemas agroflorestais. Então, esse uso desses produtos, ele é uma forma para diminuir esses impactos ambientais e, além disso, gerar renda para as comunidades. Dessa forma, esses produtos, eles vão colaborar tanto para sustentabilidade, promover a sustentabilidade ambiental, sustentabilidade econômica, sustentabilidade social. E aí, a gente sabe, tem uma gama de produtos florestais não madeireiros que tanto atende à necessidade do consumidor como do mercado interno ou do mercado externo, e que gera renda para o produtor, gera renda para o comerciante, gera renda para o investidor. E, assim, esses produtos vão contribuindo para a economia local, economia regional, economia nacional, são estimados em 2019 que o valor da produção dos produtos não madeireiros foi cerca de 1,6 bilhão. Então, esses produtos, eles têm grande relevância para os povos e comunidades tradicionais, essa atividade extrativista não madeireira. aí, entre eles, como a professora já citou, a gente tem o açaí, tem o látex, tem as resinas, tem casca, tem fibras, folha, fruto, gomas, entre outros, né, produtos florestais não madeireiros. Então, a partir, né, desse tipo de produto, é... o que foi, o que foi, o que já foi desenvolvido na Amazônia, que teve sucesso, que pode continuar sendo desenvolvido e que pode incentivar outras comunidades a desenvolver também essa atividade, né, então, vou mostrar para vocês aí dois estudos de caso aí mais para frente. Então, esses produtos, a gente sabe que tem números, né, devido à diversidade que tem na Amazônia, mas, para eles proporcionarem esse desenvolvimento, eles têm que gerar, tem que ser essa fonte de renda, eles têm que gerar lucro, eles têm que gerar emprego, é... tem que se conseguir aumentar a produtividade dele, principalmente, né, quando a gente trabalha com florestas nativas, a gente sabe que as localidades onde ficam esses produtos, elas são bem mais distantes, o acesso também se torna difícil à colheita desses produtos, então, é... aumentar a produtividade significa também é... aumentar o lucro desses produtos, né, tem que se agregar valor a esse produto, porque muitos deles ainda são comercializados na forma bruta, e além disso, tem que diversificar, porque você diminui os riscos, né, quando você diversifica a produção, e deve-se também atentar-se se esses produtos, eles têm mercado, porque não adianta você colher o produto e não tem quem compre, então, ele tem que... ele tem que... eu sei que era o Thiago, ele tem que ter mercado, né, então, além de ter mercado, tem que gerar o bem-estar social, e o que é isso? Com a renda que é gerada por esses produtos, é... aquele produtor, aquele comunitário, ele consegue comprar, adquirir novos bens e novos serviços, e assim, colabora para o seu bem-estar, e isso é importante para a socialização e para a organização social. Então, exemplificando aqui, dois produtos da Amazônia, que a gente tem o Lattice, o Maru, eles são dois produtos que podem ser utilizados, né, como alternativas para o desenvolvimento, da Amazônia, a partir da sua produção e da sua comercialização, esses dois produtos florestais não madeireiros. Então, a gente tem aí o caso do Lattice, ainda atualmente, né, apesar dessa desvalorização do preço da borracha ou do Cernambi, um monte de comunidades tradicionais da Amazônia ainda utilizam a borracha como uma fonte de renda para produzir artesanatos. Então, a partir de tecnologias, esse Lattice, ele é beneficiado, o Lattice, ele é beneficiado, né, através de um processo chamado pré-vulcanização e daí é originado diversos outros produtos, por exemplo, como a folha semi-artefato, o tecido emborrachado, a folha defumada líquida, o couro ecológico, o tecido encauchado, os encauchados vegetais, a manta encauchada e a partir desses produtos aqui, inúmeros outros são gerados, né, inúmeros outros produtos artesanais são gerados, né, por quê? Quando a gente pensa num artesanato, não se produz, o artesanato não é um produto padronizado, né, cada artesanato vai ter sua característica, então a gente consegue ter uma diversidade, a gente não vai encontrar um artesanato igual ao outro, tudo isso por quê? Devido à criatividade que o artesão tem, né, em elaborar diferentes peças e devido à sua própria originalidade pessoal, né, associado ao acervo cultural que ele tem ao uso daqueles recursos que existem na floresta. Então, lá na comunidade da Floresta Nacional de Tapajós, na comunidade de Maguari, de Amaracuá e São Domingos, né, eu desenvolvi a pesquisa de doutorado e com a finalidade de analisar, de verificar qual que era o potencial da matéria prima látex e se elas eram sustentáveis do ponto de vista econômico. Então, eu acompanhei o processo produtivo desses produtos à base do látex e analisei os custos, né, desde a coleta do látex até a elaboração do produto final e onde teve a participação de 28 artesãos, né, para mostrar para eles, né, que se eles podem ou não continuar praticando essa atividade, que essa atividade está contribuindo para a geração de renda deles, para o desenvolvimento da comunidade, para o desenvolvimento local, né, e em geral da Amazônia. Então, lá na comunidade de São Domingos, né, só para exemplificar, eles faziam os encauchazos vegetais que servem como suporte para prato, panela, copo, né, que são folhas que são semelhantes a folhas da floresta aqui, além desses encauchados semelhantes a folhas da floresta, eles possuem, eles fabricam, produzem, é, embalagem, digamos assim, embalagem, porta-copo, porta-perfume, né, a partir do látex misturado com os resíduos de madeira. então, esses produtos, eles são comercializados de forma individual pelos artesãos, né, porque há, é, pouca, né, aderência a essa atividade, são poucos artesãos que fazem esses produtos e são comercializados na própria comunidade aqui e também são produzidos dentro da casa do artesão ou no, no, numa benfeitoria, numa oficina de produção. Já na comunidade de Jamaraquá, que eles produzem a folha sem merterfato, que eles chamam de manta, é, essa manta, ela, é agregada ainda mais valor, né, a ela, porque ela é transformada em agenda, em porta-copo, em pulseira, em brinco, em chaveiro, em colares, em luminária, e esses produtos, eles também são comercializados na, na benfeitoria da associação, dentro da comunidade, eles também são produzidos de forma individual, né, e alguns são produzidos em grupo. A matéria-prima, né, o látice, ele é, dessas duas comunidades, na verdade, das três, ele vem da própria comunidade, de comunidades ao entorno, né, ou seja, a gente verifica que realmente movimenta aquela economia das redondezes, além da própria comunidade. Já na comunidade aqui de Maguari, eles, ao produzir, né, o tecido emborrachado, eles confeccionam bolsas, porta-lápis, porta-níquel, né, cc, tudo isso, né, a partir do látice. E quando se utiliza tecnologias, tecnologias, técnicas, né, mais tradicionais, lá, que eram dos indígenas, eles produzem aqui a bola, tambora, tabaque, maracá e a peteca. Esses produtos produtos, eles são comercializados, produzidos de forma individual e em grupo, né, no caso das bolsas, comercializados aqui, nessa befeitoria, na própria comunidade. todos esses produtos, além de serem comercializados dentro da própria comunidade, como esses artesanos, eles estão organizados em uma cooperativa, eles também são comercializados na loja da cooperativa, que é lá na, lá na Ecológia e no Cristo Rei, em Santarém, que aí amplia, né, o mercado consumidor desses produtos, né. Além disso, tem algumas outras lojas de artesanato em Santarém, em Alter do Chão, que também comercializam algum desses produtos. Esses produtos, eles podem ser produzidos durante todo o ano, lá no caso dos produtos da comunidade de Jamaraquá, porque aquela manta que é produzida, ela pode ser armazenada e a confecção pode ocorrer ao longo dos meses, né, do ano. Já na comunidade de Maguari e São Domingos, o látice, que é a matéria-prima dos encauchados, dos tecidos, ele é armazenado por um período de quatro, seis meses, e que é o período de produção deles, que é o período que a árvore também, ela, passou um tempo de deixar de produzir, né, e aí eles conseguem ter essa produção contínua durante mais ou menos seis meses, mas o tecido, tecido em barra rachada, ele consegue ser armazenado por um período maior. Então, o que que eu quero mostrar, né, com isso? Que eu consigo, a partir de um produto, ter renda durante todos os meses do ano. Claro que a gente, que eu vou mostrar para vocês mais para frente, que essa renda, ela pode ser maior em alguns meses e menor em outros meses, mas é uma alternativa econômica, muito mais vantajosa economicamente, do que vender somente o Sernambi, né, que o preço é muito inferior. Então, quando a gente comercializa produtos, né, e é que a gente quer que ele proporcione esse desenvolvimento, a gente tem que saber quanto custa para produzir ele, para a gente saber se ele vai gerar lucro, né, e consequentemente proporcionar, né, o desenvolvimento, o crescimento econômico, a sustentabilidade econômica daquela região. Então, esses produtos, lá de Amaracuá, Amaguari e São Domingos, o custo para produzir eles variou em torno de R$1,33, né, como você vê aqui, até R$62, né, R$48, R$62, ou seja, não é tão caro, né, produzir esses produtos. E aí, a gente vai ver se eles geram lucro ou não. Então, e por quanto eram vendidos esses produtos? Esses produtos, o menor preço deles foi em torno de R$3, R$3,50, né, R$5, e o máximo foi de R$75, R$60. E aí, qual que é a renda gerada por esses produtos? Na comunidade de Amaracuá, a renda bruta, tá, que é a quantidade vendida vezes o preço, né, ela, ela, no ano de 2016, foi de R$46 mil, só em Amaracuá. Em Amaguari, foi de R$38, em São Domingos, foi R$130. Ah, mas por que esse valor? porque não havia registro, né, nessa comunidade da quantidade vendida e do preço que é vendido, então não foi possível calcular qual que foi a renda bruta real, né, somente aquilo que estava registrado, que foi conseguido analisar. E qual que é a renda bruta anual? Já em Amaracuá, por artesão, essa renda variou em torno de R$3.500, né, com uma variação de R$1,3 mil. Já em Amaguari, a hora trabalhada do artesão variou de R$14 a R$46, e se a gente for comparar com outras atividades, né, isso aqui é a hora trabalhada, digamos que ele ganhou R$46, né, por hora. Se ele for fazer um outro tipo de atividade, por exemplo, uma capina ou outra atividade cuja a remuneração da mão de obra seja em torno de R$60, R$70, né, o dia, então, é muito mais vantajoso, né, você produzir esse tipo de produto. Mas e aí? Esses produtos, eles geram renda, eles geram lucro, né, a gente viu que eles geram renda, mas eles geram lucro, né, então, a maioria deles, praticamente 90% dos produtos, eles geravam lucro. Na comunidade aí de Maguari, foram identificados somente três produtos cuja margem líquida é negativa, isso significa dizer que o custo dele, de produção dele, é identificado, estava maior, né, que a renda dele ou com o preço de venda dele. Já no caso de Amaracuá, havia somente quatro produtos, com a margem líquida negativa e são domingos um produto. Mas isso não implica, né, acaba que não implica na renda total deles, porque com o portfólio, né, de produtos vastos, esse saldo negativo, ele acaba, desses produtos, acaba sendo diluído. então, a ideia de identificar isso é que eles sejam capazes, né, de rever esse processo produtivo dele, né, para sempre aumentar a lucratividade dessa atividade econômica nessa região. Então, esses produtos, como eu falei para vocês, ele tem, ele varia a renda deles ao longo dos meses, a gente vê aqui que janeiro, julho, até outubro, tem uma maior renda, porque esses produtos, eles estão, a comercialização deles, eles estão relacionados com o turismo da região, e aí, esse turismo, ele é maior quando, em período de férias, em período, né, da seca, em período em que tem-se eventos culturais na região, na região, datas comemorativas, então, por isso que ele varia, né, e aí, acaba que para alguns é a principal fonte de renda e para outros é uma fonte de renda secundária, né, ou terciária. Em relação aos produtos, né, tem os produtos que comercializam mais, então, vamos focar naquilo que comercializa mais, né, e gastar menos tempo de produção com aqueles produtos que têm menos saída, então, aqui, os colares, lá, os chaveiros são produtos que são bastante comercializados naquela região, e quando a gente analisa a série histórica da renda desde o período de 2016 até 2020, tem-se um acumulado na renda bruta, tá, no valor de quase 500 mil no período de 5 anos, somente naquela comunidade. de 2016 a 2020, essa renda a mínima que foi de 60 mil, né, aproximadamente, e a máxima foi de 143 mil, olha só, e quanto cada artesão ganha, né, porque todo mundo quer saber quanto ganha com essa atividade, se eu optar por ela, porque eu posso fazer em desatividade, mas se eu optar pela atividade artesanal para produzir os produtos a partir do látice, ó, é, tem produtor aqui que tem, por exemplo, de 2019, que chegou a ganhar, ter uma renda bruta de 30 mil reais aqui em 2017 de 26 mil, 2016 de 16 mil, em 2018 20 mil, 24 mil, tem até aqui, ó, 34 mil reais em 2019, em 2020 já essa renda, ela foi menor, porque ela teve o impacto aí do Covid que influenciou na entrada de turistas na Floresta Nacional do Tapajós, e aí a renda mínima que esses artesãos adquiriram ao longo do tempo foi o que? É, 259 reais, né, 150 reais, mas assim, foi, esse artesão aqui mesmo foi, foi algum que iniciou, né, ficou por um período de tempo e acabou parando, né, parando, não participando, ou saiu da comunidade, e aí não teve nem mesmo um fluxo de caixa aqui, ou uma renda ao longo dos anos aqui, presente, né. Então, esse trabalho aqui, que é recente, né, que foi desenvolvido por uma aluna minha de IC, ele ainda vai gerar novos resultados, que eu vou fazer alguns cenários com base nesses cursos de produção para analisar quanto de renda, de renda líquida, né, esses produtos, eles podem oferecer e comparar com outras atividades, né, econômicas que tem na Amazônia. Realmente para mostrar que é uma alternativa que é viável do ponto de vista econômico, né, e ele atende a sociedade, a comunidade da Floresta Nacional de Tapajós. Então, esse resultado desse trabalho, ele está publicado aqui no livro, que foi recentemente publicado, organizado pelo professor João Ricardo, né, e o Darlison, chamado Ciência Aplicada ao Uso Múltiplo da Floresta no Baixo Rio Amazonas, tá bom? Aí tem um capítulo aqui intitulado Produção dos Artesanatos com Látex da Floresta Nacional do Tapajós. Pensando agora em outro produto, que é o caso do Kumaru, em especial aí a cidade de Alenqué, que tem a maior produção, né, desse produto, e foi onde eu fiz parte também da minha pesquisa de mestrado, o Kumaru, ele é uma espécie excelente para ser introduzida em sistemas agroflorestais, então ele é uma das espécies mais utilizadas de sistemas agroflorestais na Amazônia, porque ele tem a vantagem de ter uma rápida germinação e frutificação também, ele frutifica com 3, 4, 5 anos de idade, 5 anos já em escala comercial, então ele é muito indicado para reflorestamento, e quando eu introduzo ele em sistemas agroflorestais, eu ganho, ganho em termos de competitividade, né, porque eu consigo disponibilizar mais volume desse produto, eu posso controlar melhor a qualidade do meu produto, comparado ao extrativismo vegetal, então o uso desses produtos, ele é uma estratégia para a conservação da espécie no bioma da Amazônia. Então quando a gente analisa aqui o mercado, a comercialização desses produtos, vários agentes comercializam eles, aí a gente tem aqui os feirantes, os varejistas e os atacadistas, e eu fiz essa análise tanto no mercado de Santarém como no mercado de Alenquer, e o que foi identificado? Que esses feirantes, eles obtinham um lucro de 100 a 200 reais por mês, como eles vendem esse produto de forma fracionada, o quilo que era comprado na época, por 27 reais, hoje o quilo do Kumaru está em cerca de 40 reais, ele chegou a ser vendido, se eu for transformar isso para aquilo, até o quilo equivaleu a 62 reais. Já os varejistas, o lucro obtido por esse produto foi em cerca de 600 reais por ano, então o varejista ele consegue um lucro maior porque ele agrega valor, essa primeira imagem aqui é, são os produtos do Kumaru obtidos no varejo, no mercado de Santarém. Então, ele também fraciona esses produtos e fazendo com que o quilo dele chegue a 109 reais. já os atacadistas, o lucro dele é bem maior do que o dos varejistas, é mais que 600 reais por mês. Ele adquire tanto a amêndoa seca como a amêndoa verde, então, ele beneficia, consegue agregar muito mais valor. Então, esse produto, ele é um produto que é vendido frequentemente por esses agentes econômicos, os feirantes, os varejistas, que os atacadistas vendem mais na época mesmo da Sapra. Como eu consegui identificar que ele é um produto lucrativo, ele é uma alternativa para o desenvolvimento da Amazônia, pode-se invertir na comercialização desse produto, do Kumaru, porque ele remunera esses comerciantes, mas tem que dar um suporte administrativo e tecnológico, porque assim como na Floresta da Salta do Tapajós, dificilmente é registrado, tem produtores que não, artesãos e produtores que não registram a sua venda, o preço que vendeu, a quantidade que vendeu, então aí fica até difícil identificar o que está gerando lucro, o que está gerando prejuízo para gerenciar melhor o negócio, para aumentar a lucratividade do negócio. E o Kumaru ainda, ele é vendido com baixo grau, de baixo a médio grau de beneficiamento, então tem-se essa questão ainda da agregação de valor, porque a maioria da produção está comercializada em forma in natura. Esse produto também, ele é bastante consumido, esse trabalho aqui, ele mostra o consumo da amenda de Kumaru, e o consumo dele gira em torno de 100 a 30 gramas por ano, cada pessoa consome mais ou menos isso, as estimativas, então, e esses consumidores, eles estão dispostos também a pagar um valor a mais em relação àquele preço que é praticado no mercado atual, se essas amêndoas virem de plantações ou do manejo florestal sustentável, então, está aqui a minha amêndoa, minha amêndoa é lá do sistema agroflorestal do município de Alenquer, minha amêndoa é lá da reserva extrativista, lá da floresta nacional Tapajós, então, eles indicaram que pode aumentar o preço, que eles ainda estão dispostos a pagar por esse aumento desse preço, justamente por essa preocupação ambiental que eles têm em relação à Amazônia, e sabe que não é um recurso tão disponível que se tem um fácil acesso. Esse além do estudo de mercado, do consumo, foi verificada a viabilidade econômica da introdução dessa espécie em sistemas agroflorestais no município de Alenquer. Então, como a gente tem dois sistemas agroflorestais aqui, um com espaçamento 12 por 12 e outro com espaçamento 6 por 6, que eu identifiquei aqui como sáfia. Opa! Para mim, ficou preto aqui. Tem dois sistemas agroflorestais, com dois espaçamentos diferentes, e aí a gente vai verificar se eles eram viáveis, né? Será que essa alternativa, essa atividade econômica gerava lucro para esses produtores aí no município de Alenquer? Então, esse estudo aqui, ele mostra que produzir comaru em sistemas agroflorestais é sim lucrativo, né? Tanto com espaçamento 12 por 12, quanto com espaçamento 6 por 6, né? mas a gente sabe que quando a gente obtém produtos não madeireiro, a gente precisa de uma copa frondosa, né? De onde vai originar os frutos. Então, com o espaçamento reduzido, é preciso um manejo adequado para me manter sempre essa produtividade desse sistema. Então, foram feitas aqui duas projeções para esses sistemas agroflorestais. Esses sistemas agroflorestais, eles eram, antes de ser introduzido comaru, foi introduzido mandioca, feijão, outras leguminosas, e, posteriormente, permaneceu só o comaru, né? porque as copas fecharam e não havia como introduzir mais outras espécies por causa da sombra. Então, na projeção aqui de 10 anos e para 20 anos, para esses sistemas agroflorestais, todos os dois sistemas agroflorestais, eles foram lucrativos, aqui, para dois anos, o BPL, que é um indicador econômico, ele foi positivo, esse lucro estimado, foi de 14 mil reais por hectare, do SAF-A, com menor espaçamento, e do SAF-B, com maior espaçamento, já foi de 15 mil reais. já a maioria desses indicadores aqui, eles atestaram a viabilidade econômica, acho que o único que não atestou foi o custo de produção, né? Nesse SAF aqui, ele foi incluído aqui, o custo de produzir farinha e o custo de produção da amêndole. então, acabou que o preço da amêndole aqui, é o custo de produção da amêndole no SAF-B, com maior espaçamento, ele foi bem maior do que o preço que ele é vendido, né? e aí foi o único ponto que foi negativo, né? Do ponto de vista econômico, mas os demais, eles foram todos positivos, né? O benefício periódico equivalente, a razão, o benefício custo, que foi maior que um, o VPL infinito foi positivo, o valor esperado da terra foi positivo, tudo isso indica viabilidade econômica. o custo de produção da farinha foi maior que o preço que a farinha era comercializada, a remuneração da mão de obra, ela foi, né? Aqui, menor que o valor que era pago pela aquela mão de obra, né? Indicando a viabilidade. Então, tudo isso comprova que é uma alternativa sustentável, né? Do ponto de vista econômico para a Amazônia. Então, todos esses produtos, tanto o Lattes como o Kumaru, como outros produtos florestais no Madeireiro, da Amazônia, eles têm diversos canais de distribuição, eles podem ser inseridos em diversos mercados, né? O produtor, ele pode vender esses produtos para o mercado atacadista, varejista, ele pode vender direto para a indústria e para o consumidor final. Ou então, né? Tem-se o papel aqui, tem-se o intermediário que, né? Compra esses produtos do produtor do extrativista e depois repassa já o atacado ao varejo e à indústria até chegar no consumidor final. Mas o que que é preciso para ter essas iniciativas e outras iniciativas que proporcionem o desenvolvimento da Amazônia? Então, primeiro, é preciso o comunitário, o produtor aderir a essas tecnologias sociais, aderir a essas novas alternativas, é preciso ter investimentos tanto a partir de organismos governamentais como não governamentais para que sejam desenvolvidos projetos assim como esses exemplos que eu mostrei da comunidade, das comunidades da Floresta Nacional do Tapajós que foram esses produtos eles foram desenvolvidos tudo a partir de projetos de projetos a partir de instituições de pesquisas e universidades, né? Então, é preciso desenvolver pesquisa, comprovar que aquilo é possível, que pode ser feito, é claro, sempre levando em consideração a realidade local, né? Porque não adianta você propor uma alternativa econômica para aquela atividade que está sendo desenvolvida na Amazônia se não é adequada a realidade de quem mora dentro da floresta. Então, tem que levar isso em consideração. É preciso investir em tecnologias acessíveis, né? Para aumentar essa produtividade e é preciso haver o gerenciamento do negócio porque você tem lá, você produz e você não sabe quanto você ganha, você não sabe quanto você recebe, o que você pode melhorar. Então, é preciso haver esse gerenciamento e para haver esse gerenciamento e para haver essa adesão, para mostrar que aquilo é possível, tem que também haver uma capacitação, tem que se investir em capacitação. Então, a gente tem também aí vários desafios quando a gente pensa em produtos florestais não-mandeireiros, é preciso diversificar essa comercialização, é preciso conhecer o valor dos produtos, muitas vezes esse valor dos produtos, eles são contabilizados com auxílio de outras instituições, às vezes eles não não é levado em consideração quanto, qual foi o custo para produzir, quanto de insumo, qual foi a mão de obra do artesão ou do produtor ou do comunitário, tudo isso acaba não sendo contabilizado e aí acaba subvalorizando o produto, né? Então, eu preciso estabelecer parcerias, parcerias comerciais, parcerias de fornecedores, parcerias institucionais, né? Para fortalecer aí essa cadeia dos produtos não-mandeireiros aí na Amazônia. É preciso verificar necessidades do mercado, porque eu vou ofertar para o mercado aquilo que ele está demandando, né? E verificar a qualidade dos produtos, se ele tem disponível, qual que é o volume, como é que está organizado aquela, esses produtores tem que tornar esse produto competitivo, como é que eu torno o produto competitivo, eu posso diferenciar esse produto, eu reduzo os custos dele, e além disso, as pessoas que comercializam esses produtos, quando ela quer aumentar, né? O seu nível de mercado, sair do mercado interno, sair do mercado, ir para o mercado externo, é preciso o conhecimento, principalmente das documentações que é necessário para essa comercialização. E investir em infraestrutura, pesquisa e tecnologia, porque a gente sabe que, quando a gente para pensar na localização dessas comunidades da Amazônia, a infraestrutura em alguns lugares ainda não é das melhores, e isso implica na continuidade até mesmo dessa atividade, principalmente quando os produtos que são fabricados são comercializados dentro dessas próprias comunidades, é preciso ter esse apoio das universidades, do centro de pesquisa. Então, pessoal, o que eu queria mostrar para vocês era isso, que tem alternativas para esse desenvolvimento da Amazônia, que essas alternativas elas são viáveis, elas geram renda, geram emprego, e que é possível, é possível alcançar esse desenvolvimento e manter a floresta em pé, porque quando a gente pensa em produtos florestais não madeireiros, a gente consegue manejar a floresta, mantendo a floresta em pé e mantendo todos os recursos que ela oferece para a gente, que ela mantém todos os benefícios indiretos da floresta. Tá bom? Obrigada. Pronto, acho que... Agora que eu vi a tua mensagem, que fica o outro aqui. Pronto, já estamos ao vivo lá no YouTube. Lívia, muito obrigado, é muito legal tu contares para a gente aqui a tua experiência, que também foi útil, foi base do teu mestrado, do teu doutorado, e claro, agora levando para a tua vida profissional no ensino, porque tu acabas te especializando também na área da economia florestal. Então, parabéns. bom, estão aqui duas amigas minhas, professora Lutieta, professora Lívia, um pouquinho de mais tempo, né, Lívia? Olha, a gente teve algumas intervenções no chat, e eu fiz algumas anotações aqui para a gente conversar. Eu acho também, eu vou começar com a professora Lutieta, Lívia, mas também se tu quiseres comentar alguma coisa que seja também da tua série, porque as perguntas são muito gerais, tá? Então, acho que dá para a gente fazer um, o que que acha a Lutieta e o que acha a Lívia, tá? Bom, Luti, gerou uma dúvida aqui sobre os teus mapas, né? A Andresa ficou curiosa para saber como é que se faz esses mapas e que mostra aquela diferença climática. Eu acho que tu poderias comentar um pouco Ah, legal. Muito obrigada. É o seguinte, nós, a metodologia de Kepen, ela é uma metodologia que ela classifica, se você tem temperatura média superior anual, superior a 18 graus centígrados, você entra na classe A, da tipologia A, que é aquela classe que estão todos nos. se você tem a chuva, o mês menos chuvoso, acima de 60 milímetros, de acordo com a tipologia de Kepen, se você tem a precipitação pluvial no mês menos chuvoso, superior a 60 milímetros, você entra na classe F. Então, na sub-tipologia F, de acordo com o Kepen, lá em 1900. a metodologia foi desenvolvida em 1900, no início da minha carreira, e quando você tem abaixo de 60 milímetros, você pode ser tanto a W quanto a M. E aí, eu fui estudar essa metodologia junto com colaboradores, e a gente desenvolveu, adaptou, porque ela está muito relacionada ao conteúdo, quantos meses você tem de menos chuvoso, muito relacionada ao conteúdo dos estoques de água no solo. Então, essa publicação nós fizemos lá em 93, no meu currículo lá, é possível você, Andressa, baixar essa publicação, se você tiver mais curiosidade, tiver dificuldade, a gente detalha mais, mas o mais importante não é você entender por que aquela tipologia lá de Kepen não se adaptava para a Amazônia, você não conseguia enxergar essas nuances, o mais importante é verificar isso, e uma das faixas que a gente determinou é que na Amazônia nós temos as faixas de precipitação pluvial anual, aquelas faixas ali são limitadas em cima da precipitação anual, que ela é superior a em torno de 2.500 milímetros, então você vai ver que você tem faixas de precipitação anual separadas com a precipitação no mês menos chuvoso e a temperatura média do ano, então essa é a adaptação na metodologia de Kepen, você conseguiu ver nuances na Amazônia e você vai fazer correlação com floresta, fazer correlação, então, essa base de clima, ela está extremamente, altamente correlacionada com toda aquela nossa análise lá do zoneamento topoclimático, então, é uma das bases da metodologia, da tipologia climática, então, se não tivesse chegado a esse, essa adaptação lá no início da minha carreira, a gente não teria desenvolvido todas essas metodologias que são extremamente importantes para fazer essas análises de onde plantar nativas, por exemplo, da Amazônia. Obrigado, professora Lucheta, e a mensagem também que fazer um mapa desse não é simples, são anos de estudos de observação. Tem mais uma, professora Lucheta, sobre a... A análise de série histórica, tem que ter tudo isso. Isso. O Elinaldo e a Andresa comentaram sobre a lei de serviços ambientais, eu não sei se você queria só... Foi um comentário que eles fizeram como achando interessante a lei que paga o agricultor pelos serviços ambientais, como forma também de preservar ou conservar a natureza. Não sei se querias comentar alguma coisa. É, é importante para os alunos, para os colegas que não estão muito da área, professores, mesmo professores que não estão muito relacionados com a nossa área de essa avaliação interdisciplinar, entender o que é conservar, que é usar bem, e preservar, que é manter intacto. Entender o que é serviço ecossistêmico, que é o que a natureza provê, e que é o serviço ambiental. O homem só pode ganhar por pagamento por serviço ambiental se ele apontar aqueles indicadores dentro do econômico, social, ambiental e tem política pública, e os quatro eixos, provisão, regulação, suporte cultural. Então, essa lei, ela foi sancionada em 2021 e precisa agora, pelos seus estados, ter os decretos, ter as condições, as condições normativas para ver quem pode ou não entrar no PSA. Obrigado, Luti. Lembrando mesmo, como a professora Lutieta falou, é de 2021 essa lei, ela precisa realmente dos decretos para deixar mais claro o procedimento desse pagamento, quais são as regras mais claras do jogo. Tem uma pergunta que foi feita durante a Fada Livre, mas eu acho que vocês duas podem comentar. Foi feito pelo Elinaldo também, ele pergunta assim, de uma forma geral, quais são os principais indicadores de sustentabilidade? Então, eu acho que cada uma de vocês podia comentar quais seriam os principais indicadores de sustentabilidade que vocês acham interessante. Podemos começar pela Lutieta, aí já passamos o bastão para a Lívia. se a professora Lívia me permitir, eu gostaria muito de falar sobre esse tema. Por quê? Porque as pessoas confundem o que é indicador e o que é índice, confundem muito. Isso é muito complicado e preocupante, porque o indicador ele fala por si só. O indicador ele é quantitativo, você, ah, pode ter um indicador quali, pode, até pode, se você considera que aquele biquinho que você chega quando o papai e mamãe estão com raiva, não precisa falar nada, aquele biquinho quantas vezes é uma qualidade que o papai e a mamãe ou as pessoas que estão perto da gente, elas sempre fazem aquele mesmo comportamento, então isso é um indicador, um quali de indicador. Mas, normalmente, na natureza, para você apontar um indicador, por exemplo, um indicador de qualidade do solo, nós vamos lá na densidade do solo, tem matéria orgânica, esses indicadores eles falam por si só. Então, você tem que avaliar os indicadores na atmosfera, com indicadores, por exemplo, os engenheiros do ecossistema. Os engenheiros do ecossistema, a vida que está no solo, a quantidade de vida que tem no solo é um excelente indicador que você não tem superpopulação de uma e de outra, eles estão vivendo ali, trabalhando, os engenheiros dentro do engenheiro construindo o universo daquela pedo. ou você só pode trabalhar onde você tem pedo, onde você tem solo. Esses indicadores falam por si só. Então, esses indicadores econômicos, sociais, ambientais, fortalecidos por uma política pública, eles nos dão condições de dizer se aquele nosso sistema realmente é sustentável, porque não pode, não exige, não vivem separados, eles estão muito juntos. Ainda falo mais, aos meus alunos eu brinco, tem que ter uma mesa para colocar o bolo, essa sustentabilidade, esse bolo, tem que ter essas quatro perninhas, indicador econômico, indicador social, indicador ambiental, e tem que ter política pública. Se não tiver política pública, não temos coamento, não temos armazenamento, não temos boas sementes para produzir, para entrar no processo restauratório, não temos o armazenamento, não temos quem compra, o escoamento, então, todas essas variáveis, elas têm que estar muito juntas, trabalhando de forma muito integrada, e o indicador fala por si só. Obrigado, Lute, Lívia. Só complementando, e aí, os indicadores não são únicos, tanto social, como econômico, como ambiental, a gente tem os indicadores de desenvolvimento, tem indicador de crescimento, que também são coisas distintas, então, não se tem um padrão, é uma diversidade, vai depender, o uso, vai depender daquilo, do seu objetivo, daquilo que você quer, mesmo do ponto de vista econômico, para indicar sustentabilidade econômica, que eu posso analisar aqueles indicadores que eu citei na apresentação, VPL, TI, mas eu posso ter indicador de lucratividade, rentabilidade, entre muitos outros indicadores, então, cada indicador vai te dar uma resposta do tripé da sustentabilidade, e como a professora falou, as informações dele são uma dependente da outra, dependendo daquilo que você quer analisar. Olivia, o Elinaldo também pergunta sobre conhecer o valor, sobre o conhecimento do valor do produto cultivado e a viabilidade econômica, terias como falar algo sobre, a importância, eu acho, de conhecer o valor do produto cultivado, no caso do Kumaru, e a viabilidade econômica dele. A importância de conhecer o valor Acho que eu estou deixando isso claro. Porque todo mundo quer ter dinheiro, todo mundo quer ter renda, então, se eu comprovo para ele que aquilo está me gerando renda, que está me gerando dinheiro, dinheiro, eu consigo realizar e executar essa atividade. Então, é por isso que é importante mostrar esse ponto de vista econômico, porque a gente só vai fazer aquilo que vai gerar renda. A gente faz o que ama também, mas aquilo que dá dinheiro também é bom fazer. Então, por isso que quando a gente vê o vizinho fazer uma atividade, vê que está dando certo, vê que está tendo dinheiro com isso, então, eu vou lá e faço também. Assim, são as análises econômicas, tem que se mostrar que aquilo gera renda, gera dinheiro. Será que era isso que ele... Acho que sim, sim. Eu queria só comentar aqui alguns, replicar para vocês alguns comentários do chat. o professor Igor lembrando da importância dos sistemas agroflorestais como sendo muito relevante para o contexto do desenvolvimento sustentável, sobretudo na nossa região. Professor Felipe Bandeira também falando que a Amazônia foi um dos grandes temas da COP26. Infelizmente, o atual governo mostrou-se apático, incapaz de conduzir projetos verdadeiramente sustentáveis e gostou Olívia, quando tu falas mostrando a importância da floresta em pé como produtora de renda e desenvolvimento. Então, tiveram esses comentários, alguns outros comentários aqui de acolhida para as pesquisadoras e professoras e extensionistas que são. Então, é isso. Eu acho que as intervenções no chat encerraram. eu queria agradecer a professora Luthieta, minha amiga, a professora Lívia Rego, mais uma vez, muito obrigado. Foi bom vê-las e vê-las juntas aqui. Espero que em breve possamos nos ver. E parabéns pelas pesquisas que fazem, pelos alunos que orientam, isso mostra a dedicação de vocês. Não sei se querem só dar um tchau, que a gente vai passar agora a palavra para a professora Glaucio que vai finalizar o evento. Queria agradecer pelo convite mais uma vez e já estou aqui. Próximo convite será aceito novamente, não tem como dizer não, né? Legal. Obrigado, Lívia. Um abraço, foi um prazer compartilhar aí a mesa com a professora Lucita, com o Thiago também. Lúcio direto da TAPER. Muito obrigada, quero sim, muito obrigada, obrigada, professor Thiago, obrigada aos organizadores do evento, professora Glaucio, professor Igor, professora Lívia, muito obrigada por dividir comigo esse momento tão importante, discutindo realmente o desenvolvimento sustentável na nossa Amazônia. 22% da Amazônia está antropizado. Esses 22%, nós precisamos realmente ter responsabilidade com o que fazer, o melhor momento para cultivar, temos que orientar, é função nossa pesquisa, é função nossa das instituições de ensino, pesquisa e extensão, trabalharmos de forma unida, pensando no ODS 17, nossas instituições parceiras, esse é um exemplo de um evento onde congregam várias instituições. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada, de coração. Obrigado, eu passo agora a palavra para a professora Glaucio Vitor, que vai em nome do campus encerrar, também queria agradecer, viu Glaucio, em nome do campus, esse convite, em especial o professor Vi Pigo, e a professora Glaucio que comandaram esse evento, todos os meus colegas lá do campus de Alenquer, e os outros camp que estão aqui, a gente viu Juruti, Oriximinar, a gente tem Alenquer aqui, temos Santarém, temos gente de Santarém, então, um grande abraço para vocês, eu me despeço, obrigado, viu Glaucio, fiquem todos com Deus, e boa noite para todos. Obrigada, professores, obrigado aos discentes que participaram, é uma honra poder estar compartilhando esse momento com vocês, a professora Lutieta, que eu conheço desde 2012, que é uma grande amiga, desde o meu mestrado, o Tiago falou que conhece a Lívia há mais tempo, mas a professora Lutieta também, já são quase 10 anos, o professor Tiago que também é sempre o nosso parceiro, e nas atividades no campus, na pesquisa, na orientação da tese do professor Igor, agradecer a professora Lívia pela contribuição, pela valorosa contribuição, a palestra foi maravilhosa, agradecer aos nossos discentes que estão presentes desde ontem, apesar do RAID, apesar de outros eventos paralelos, apesar dos problemas com a internet, é um final de semana prolongado, e eles estão aqui, fizeram um presente durante as nossas oficinas, de toda a parte científica ao longo do dia, desde ontem, agradecer aos nossos colegas do campus, os nossos professores que também fizeram parte da coordenação, aos nossos servidores técnicos, a Nara, que é a nossa bibliotecária, que está sempre nos ajudando, dando suporte, ao Robson, que está em férias, que é o nosso TI, que também nos ajudou muito na transmissão, também soube que houve, houve, obrigada, houve também participação de Orixima Iná, que nos ajudou também com o suporte, agradecer a participação deles aqui no chat, nossos servidores, nossos colegas, já é um evento multicamp, a gente tem aqui a participação de outras unidades acadêmicas, esse é o nosso segundo CPEX, a gente pretende expandi-la ainda mais, e a gente pretende contar com a participação de vocês, com a colaboração, e é isso, gente, muito obrigada, estamos muito felizes com o resultado. Obrigada, gente, vamos encerrar por aqui. Até o CPEX 3. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.